E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Informaticom, sou Ayrson William e no vídeo de hoje você vai ver como redimensionar a janela do programa calculadora no sistema Windows 11. Funciona assim, se você abrir aqui o programa, ele tem duas formas de abrir, uma janela um pouco maior e uma janela um pouco menor, mas de qualquer forma você pode ajustar para o tamanho que você desejar. Se eu vier aqui na parte de pesquisar e abrir o software, então vou digitar calculadora, ele vai abrir normalmente calculadora aplicativo, só clicar em abrir e ele vai abrir. Só que quando ele abre ele tem duas opções, eu posso abrir ele nessa opção grande, vai ficar nessa opção bem grande assim, ou posso abrir ele nesse tamanho menor. Esse tracinho ele minimiza, minimizar nada mais é do que ir para a área de trabalho e esconder o programa. E eu clico de novo, ele aparece, então você tem as duas formas, bem grande, tem pessoas que gostam de fazer os cálculos assim, utilizando ele nesse tamanho aqui, e tem pessoas que preferem usar de outra forma. Se eu vier aqui fazendo os cálculos, normalmente ele mostra assim, ou você pode deixar ele menor, clicando assim ele vai ficar menor. Só que de qualquer forma, quando ele está com esse tamanho menor, você consegue ajustar. Quando ele está no tamanho maior, você não consegue, você passa o mouse nas bordas, você vê que não aparece nenhuma opção de ajuste, nenhuma opção para você ajustar. No entanto, quando você maximiza, que é essa parte desse item do meio, desses três que ficam aqui em cima, ele deixa uma opção agora de você posicionar o mouse nas áreas das bordas e você ajustar. Lembrando que se você não for inscrito nesse canal, não perde tempo, faça sua inscrição, ative o sininho também para você receber as notificações dos próximos vídeos. E assim aprender um conteúdo de qualidade, todos os dias trazemos vídeos bem legais aqui, feitos para te ajudar, então faça sua inscrição. O que você vai fazer agora é o seguinte, se você posicionar o mouse nas bordas, vou mais para o lado esquerdo, se eu pego aqui nessa borda, eu consigo arrastar e deixar ela maior, ou menor, ou maior para o lado esquerdo. A mesma coisa para o lado direito, posiciona bem na linha da borda e ele vai ter agora a opção, para o lado direito, para o lado esquerdo. Da mesma forma, de cima para baixo, lá em cima, vou descer, para baixo ele também deixa, e aqui embaixo, vou subir, ele também deixa, então você tem alguns limites que você pode, mas ele deixa você ajustar dessa forma. E nos cantos, na diagonal também é possível, ou seja, se eu estou aqui nesse cantinho, olha o que eu consigo fazer, posiciono na diagonal, consigo subir, consigo descer, consigo subir, consigo descer, normalmente na diagonal. Então, isso é possível também, aqui pela diagonal, você fazer dessa forma, vou pegar aqui, posicionando ela na diagonal, subo mais um pouco e você tem essa função, que é bem legal, é bem interessante, nem todas as pessoas sabem, nem todas as pessoas utilizam a forma de ajuste que você tem para ambos os lados, para cima, para baixo, para esquerda e direita, e também diagonal, para você ajustar a calculadora no sistema Windows 11. Aqui na parte de cima do vídeo, você vai ver uma playlist bem legal, interessante, com mais dicas, truques, funções e recursos para você assistir, não perde a oportunidade de assistir, continue no canal maratonando o conteúdo. Gostou desse vídeo? Deixe um like, compartilhe com seus amigos e até a próxima! Gostou do vídeo?